Bom dia a todos, eu passei um tempo fora após a partida contra o Floresta, depois eu fui tratando a minha lesão e treinando e voltei a ser titular contra o Vitória, acredito que agora eu posso brigar pela titularidade, mas isso é uma decisão da comissão técnica e a gente tem que respeitar tudo que eles determinam. A segunda pergunta, Tariq, você em algum momento se sentiu injustiçado por não ser titular sendo o melhor da posição? Não, não me sinto injustiçado, não vejo isso pelo lado negativo, a gente tem muitos atletas de qualidade e todos podem ser titulares e independente de quem jogar, a gente tem que torcer por cada um. Você concorda com o chamado bicho no futebol? O que você prefere, bicho por partida ou bicho revertido em premiações por conquistas dentro de um campeonato? Cara, isso é indiferente. Eu joguei em alguns países que não tinha bicho, não tinha premiação. Isso é uma decisão que a gente discute com a diretoria no início, antes da competição iniciar. E o Botafogo é um clube organizado que cumpre com as suas coisas. Então, para mim é indiferente. A próxima pergunta, Tariq, no meu modo de entender, você fez bons jogos com a camisa do Botafogo. Mas nesse jogo contra o Vitória você foi nota 10 em todos os sentidos, na voluntariedade, na raça e na técnica. Você entendeu dessa forma também? Eu acredito que eu, como você falou, eu fiz alguns bons jogos ali no Campeonato Paulista, jogando como defensor, como zagueiro. Acredito que nesse jogo, como volante, foi a minha melhor partida, sim. E eu espero continuar nessa crescente. A próxima pergunta, Tariq, gostaria que você explicasse qual foi a lesão que você teve e o que afetou os dois joelhos. Você só tinha condições de voltar a ser titular nesse último jogo contra o Vitória? Ou antes disso, você já estava apto para voltar para o time titular? E o desempenho do time contra o Vitória? Mostrou que o esquema com três zagueiros é o porto seguro da equipe? Então, eu tive uma tendinite em ambos os joelhos. Eu melhorei de uma e apareceu no outro. Mas eu vinha tratando e treinando e até agradeço ao departamento médico, em conjunto com a preparação física que me cuidou nesse momento. E eu fiquei bem. Hoje eu me sinto bem. E a questão de jogar com três ou quatro zagueiros, eu acho que é indiferente, porque no momento do gol nós vínhamos jogando num 4-4-2, né? Então, isso é uma decisão que a comissão técnica decide, toma. E nós, atletas, temos que assimilar o mais rápido possível. Próxima pergunta. Qual a projeção de pontos que vocês estipulam para chegar à classificação? Então, na verdade, agora, nessa partida passada, nós sabíamos da importância de voltar a vencer. Que nos colocaria de novo na briga pela classificação. E claro que agora a gente enfrenta o Manaus em casa, que é uma equipe muito forte. Eu conheço alguns atletas de lá. E vai ser um jogo difícil. Porém, no meu ponto de vista, a gente tem que vencer. Disputar cada partida agora como a final. E ir vencendo. A última pergunta, Tari. Que a gente viu na TV Botafogo a comemoração de gol de vocês, todos da equipe. E você, olhando para a torcida, o torcedor que estava lá no estádio Barradão também, a raça, né? E a vontade de vencer do elenco. Esse é o espírito que vocês levam através desse último jogo? Então, ali foi o momento... O gol é o momento mais importante do jogo, além da vitória, posteriormente. E naquele momento a gente extravasou, porque a gente estava precisando disso. Nós vimos... Tinha dois torcedores do Botafogo e a gente agradece a torcida deles também. E eu espero que no domingo isso aconteça novamente, porque vontade do nosso elenco não falta, comprometimento não falta. E a gente está unido em busca dos objetivos do Botafogo.